Sejam bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir a série Troia, A Queda de uma Cidade, no Netflix. Então agora a gente vai fazer uma análise dessa série. Fica ligado aí! Bom, a série Troia, A Queda de uma Cidade, é uma coprodução do Netflix e da BBC. Então só essa informação já nos indica que é uma série fantástica, né? Pelo menos isso era o que a gente pensava antes de começar a série. Mas ao longo desses capítulos a gente foi se decepcionando um pouco. É, qual é que é a premissa da série, né? É o mito grego clássico da Guerra de Troia, pra quem não conhece, né? É a história de Páris, que se tornou um príncipe troiano, e que numa missão pra Esparta, a fim de formar uma aliança com aquela cidade-estado, ela acaba se apaixonando pela rainha de Esparta, que é Helena, esposa do rei Menelau. E acaba fugindo com ela de Esparta e leva ela pra Troia. E isso acaba gerando uma guerra entre as duas cidades-estados, que vai acabar envolvendo várias cidades-estados gregas, né? E eu vou te dizer assim, como qualquer tragédia grego, o que a gente espera, assim, né? Muita emoção. Nós dois somos muito fãs de histórias gregas, dessas tragédias gregas e tudo mais. E eu vou dizer assim que a gente se decepcionou bastante, assim. A gente esperou muita emoção, muita tragédia, muitas lágrimas. Mas, infelizmente, o que a gente conseguiu encontrar foram atores muito mornos. É, qual é que é a essência de um mito grego e o que a gente entende de ser o motivo de se refilmar um mito grego atualmente, né? Os mitos gregos são basicamente sobre as relações humanas e sobre as complexidades dessas relações. Fazer uma refilmagem de um mito grego desse porte, uma história conhecida, como é a da Guerra de Troia, necessitaria de um elenco forte, né? E envolve honra, amor, traição, assim, questões que demandam muita emoção e reações e a gente não encontrou. Do começo ao fim, a gente encontrou atores muito mornos que não conseguiram passar muita emoção. Então, a gente, ao longo dos capítulos, foi tentando manter a esperança de encontrar uma boa série, né? Mas foi uma decepção, realmente, assim. Não faz jus a uma grande tragédia grega. É, a história toda começa com um romance que leva a uma guerra, né? Então, quando a gente vê a relação entre o Paris e a Helena iniciando ali, a gente, por causa da atuação dos atores, não consegue muito comprar aquela ideia do romance, né? E isso já faz a série começar um pouco mal. Eu acho que a BBC e a Netflix fizeram um tema de casa, até com a parte, né, do figurino, a parte da maquiagem, das roupas. Acho que essa parte ficou bem adequada, ficou dentro do esperado, pra uma série épica, mas acho que faltou um pouco, foi o restante. É, a trilha sonora mesmo, a gente, em alguns momentos, espera aquela explosão da trilha sonora condizente com o épico, assim, vamos citar Senhor dos Anéis ou Game of Thrones, mas a trilha sonora também não corresponde tanto assim como a gente imaginava, né? Então, é uma série que acaba sendo um pouco mediana por causa de questões técnicas e por não conseguir acompanhar o que seria a intensidade de um mito grego, né? Agora, o que nos segura até o final é a história clássica mesmo, grega. E em nenhum momento a gente pensou em desistir da série. A gente tem vontade e motivação pra ir até o fim. Então, acho que ela se segura um pouco nisso. É, pra quem espera encontrar uma figura forte do Aquiles, uma figura forte da Helena, do Odisseu, do Menelau, talvez a série não vá trazer essas figuras fortes que tá esperando. Acaba a própria família real sendo muito morna. É. O rei de Troia, a gente espera e agora ele vai reagir. E a gente olha assim e... Não é ruim, mas não chega a cativar a gente, assim. Então, acho que aí pecou bastante, né? É. Até por esse motivo, a nota que a gente vai dar pra série Troia, A Queda de uma Cidade, é 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí